Infelizmente nós heróis fomos atacados pelos vilões e a nossa escola UA acabou sofrendo muito dano Mas algo muito bom aconteceu, eu consegui pegar a melhor individualidade de toda uma Hero Academia Então assiste o vídeo até o final e veja como foi Oi, eu sou o Crazy1007 e eu sou estudante da UA Mas infelizmente o alojamento da UA foi atacado E os vilões vieram aqui e tentaram destruir com tudo Não, 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 vamos chegar Oxi, eles estão explodindo aqui Ah, vai embora daqui, Gabi, você tá louco? Você tava com a gente Nossa, o cara derrotou o... Ah, não, 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 não E eu acabei descobrindo várias coisas Descobrimos que o Gabis, Lou e o Golden são vilões E eles criaram a Liga dos Vilões e vieram atacar aqui o alojamento da UA Meio que declarando uma guerra A batalha foi bem tensa, mas a gente conseguiu expulsar eles Tá bom, rapaziada, daqui três dias mesmo então o torneio da UA, todo mundo pronto? Opa, e aí, Gabis? De boa? Oxi Acabar o quê? Com essa roupinha de soldado aqui, Liga dos Vilões? Ué, que coisa? Oxi, os caras estão atacando o full real mesmo? Não, 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 vamos chegar Oxi, eles estão explodindo aqui Ah, vai embora daqui, Gabi, você tá louco? Você tava com a gente Nossa, ó, os caras derrotou o... Ah, não, mano, não, agora vocês provaram que são vilões, mano Não, vou botar eles pra correr Ô, poder máximo, usa o poder máximo Nossa, mano, esse cara é uma pilantra, velho Calma aí Beleza, eu vou ter que usar minha dekey no máximo Toma, toma Minha dekey no máximo Aqui Nossa, eles estão batendo com espada também, né? Então é, vou ter que bater com espada Calma Sharpness Boa, tá Decay e Sharpness Ô, eles ainda estão lutando contra o Edevor, cara Tá, tô conseguindo bater forte Mas os caras são fortes, cara Beleza Tá, os caras são bem fortes, mas aqui Não é senhor com um, não é senhor com um aqui, ó Ele tá tendo que comer maçã dourada Ô, tá comendo maçã dourada aqui, Ebert Aqui, ó, aqui, ó Nossa, bate muito, bate muito Usa o poder no máximo E aí, Ebert? Solta o seu poder, mano Usa o bagulho aí Meu Deus Nossa Vai ter que ecoar? Beleza Bom, toma Eu tô aqui com ele Beleza Ele tá tomando fogo, ele não para de me tacar fogo, cara Mas eu não tô tomando muito dano Ó lá, ó lá Ele tá fugindo Arrebenta, arrebenta Bora, bora Tô batendo Eu tô batendo, tô batendo Calma Nossa, calma Beleza Nossa, olha aqui Eu tô pegando ele na Cremation aqui, mano Bolado Ele tá tentando fugir Calma Não, ele derrotou o Puck Calma Mano, eu tô tentando pegar ele Vai virar mano a mano eu e ele, então Beleza Eu vou tentar fazer ele não fugir, cara Beleza Tá eu e ele aqui Tá eu e ele aqui Ele vai pegar Olha isso Caraca, ele tá tomando muito dano pra Cremation Beleza Ó, ele tá Ele tá voltando pra lá Nossa, eles acabaram aqui com a nossa casinha, mano Ó lá, ele fugindo Ele fugindo Ele tá fugindo, ó lá Gabs voltou Ah, não Pelo menos um a gente vai ter que levar Olha o que? A minha casa Nossa, calma aí Beleza, Gabs Agora tá eu e você, Gabs Você pode me deixar com fogo Só te fazer o que for, mano Mas agora vai ser você, Gabs Beleza Ah, tá os dois em mim Cara, eles vão dar muito dano Mas o chato é esse fogo, velho Beleza O Hidus chegou pra me ajudar Mas, mano Eu não tô entendendo nada Esse cara só tá tacando fogo e correndo Nossa, cara Ele... Ah, ele fugiu, cara Nossa, mano Ele fugiu Não, foi erro meu Galera, me perdoa, mano Eu deixei ele fugir sem querer, cara Infelizmente, né O meu gravador deu problema E eu não consegui gravar isso Mas vocês conseguiram ver algumas cenas Mas isso fez eu perceber uma coisa Que é sobre a minha individualidade Padrada Como o Crazy explicou aí Vocês provavelmente devem ter notado Que ele ficou falando sozinho Infelizmente, deu um erro na gravação E não saiu ao voz dos outros participantes Nenhum som do jogo Então, pra não desperdiçar nenhuma cena Porque a luta ficou boa Eu deixei algumas partes da luta Só com as reações dele mesmo Pra não desperdiçar, né, rapaziada Então, se você gosta muito do Crazy Já vai deixando seu like E compartilha muito E divulga pra geral, tá Porque isso ajuda muito ele E, mais uma vez Perdão aí Por não ter saído o som dos participantes Mas a próxima vez Isso não vai acontecer, beleza? Muito obrigado a todos Continuem com o vídeo E é nóis A minha individualidade é a Decay Ou seja, tudo que eu tocar Vai se desintegrar Se liga, ó Toquei e já era Ela é uma individualidade muito poderosa Porém, ela tem um mini problema Assim, eu diria A minha individualidade Não tem nada pra locomoção Sim, ela é muito ruim Pra sair correndo E me mexer muito rápido Porém, ela é muito poderosa Até porque eu tenho Força 6 Resistência 4 E regeneração 3 O problema é Que eu não tenho Speed E nem nada pra me locomover Então isso é muito ruim Porque eu sou muito lento Então eu vou tentar a sorte De pegar uma individualidade Que eu tenha um movimento melhor Então pra isso Eu vou na minha casa, né? Oh, o que sobrou da minha casa E vou ver se minhas esmeraldas Estão aqui guardadas É, e até agora não tem nada Vamos ver no de baixo E nada também E aqui em cima Eu não tenho baú É, os vilões me roubaram Oh, minha bolsa tem esmeralda Por essa daqui Eu não contava Eu realmente não sabia Que tinha esmeralda na minha bolsa Agora eu só preciso ir de encontro Com o Mr. Randola Porque é com o Mr. Randola Que eu consigo comprar A minha nova individualidade Cheguei aqui no shopping Do Mr. Randola E vamos ver se ele tá vendendo As coisas aqui Opa, Mr. Randola Salve Me vende aí uma Randall Creek Valeu Bom, rapaziada Agora eu tenho que ter sorte Pra ver em qual Creek Eu vou conseguir pegar Então bora lá Testar a minha sorte Oh, mentira, cara Mentira, velho Mentira Galera Mano Essa daqui é a One Foral, cara Eu preciso ir pra fora Testar esses poderes Meu Deus Eu já usei One Foral uma vez Mas nunca sei do usuário dela Tá, esse daqui é o poder número 1 Tá, eu jogo um negócio É, eu me machuco É, eu me machuco um pouquinho Aí tem o poder número 2 Que... Ah, eu corro, pulo Eu não sei o que que eu faço Deixa eu tentar entender aqui Ah, é o Mega Pulo Pode crer Tem esse número 3 Ah O número 4 é o que eu vou ativando Olha aqui Vamos ver Tá, eu aguento só o 40% Ai, ai Beleza A número 5 é o Mega Socão E eu ainda não tenho a número 6 É, eu vou ter que liberar ela Cara, mas eu acho que vai ser perfeito Eu testar a One Foral, hein Eu vou tentar lutar contra algum vilão Pra testar os poderes da minha One Foral Oh, já tem gente me atacando Não Aqui na frente tem muitos vilões Vamos ativar a minha One Foral em 30% E ali na frente tem um vilão perfeito, hein Eu vou em busca dele Ah, antes daqui Sai daqui, cara Você não vai arrumar nada comigo Olha isso É um tapa Até porque eu tenho força 7 Meu Deus É 8 Eu não sei nem mais contar Tá, então vamos lá Que eu vou tentar lutar com esse maninho Porque ele é mega forte Tá, sai daqui Tá, ele é muito forte É, eu não tomo muito dano Eu sou resistente a ele Então, toma Tá, eu tô tomando dano Pra minha própria individualidade Meu Deus Calma Ai, beleza Tá, agora tá perfeito Toma aí Nossa senhora Preciso de muita estamina, galera Minha estamina, nossa Meu corpo não aguenta a estamina aqui Vai Boa, derrotei Nossa senhora Consegui derrotar, cara Mas o problema tá na minha estamina Eu tenho pouquíssima estamina, véi Eu tenho 3 skill points Eu vou upar tudo em estamina, cara Ai, agora eu tenho 18 de estamina Eu acho que nesse hit aqui Já tô bem legalzinho Como a Wayne foi atacada E eu tenho uma no foral Eu tenho alguns objetivos Que é ficar muito mais forte E dominar a one foral E preparar um contra-ataque Pra derrotar todos os vilões Porque agora é guerra Pra isso eu vou testar mais uma vez O poder aqui da minha one foral E eu já tenho um desafio perfeito Pra lutar, rapaziada Aquilo da linha é um Nomu O vilão mais forte do mod de Boku no Hero Cara, já que essa daqui vai ser um pouco difícil É melhor eu aumentar aqui Tá, 40% eu não aguento ainda Então eu vou ter que ir com 30% E tentar lutar contra aquele Nomu Vamos lá Nossa, cara Isso aqui vai ser difícil Mas... Toma Meu Deus, mandei ele pra longe Tá Detroit Smash Beleza, tô acertando ele Nossa, ele não tá perdendo nada de vida, cara Nada de vida ele perde Olha isso Tá, vamos tentar batendo então nele Meu Deus Nossa Nomu é muito forte Ai Nossa, olha isso E ele grita muito alto Calma Tá, tô batendo aqui no Nomu Vamos, Nomu Calma aí Tá, ele não tá tirando muita vida não Eu perco um coração regenero Cara, o Ano Foral é muito apelona, velho Olha isso O Ano Foral é muito... Meu Deus O Ano Foral é muito roubado, cara Olha que individualidade monstra E o bom que com o Ano Foral Eu também consigo me movimentar rápido Até porque eu tenho um Speed Olha isso, cara Meu Deus Ó, vou dar só um tapa aqui no tiozinho, ó Toma Olha isso E eu também ganhei uma Skill Points Eu acho que eu vou colocar uma em vida Boa Nossa, olha os zumbis Que dó, cara Eu acho que agora realmente Eu tenho a individualidade mais forte de toda o My Hero Academia Eu tô muito roubado, cara A única coisa que eu preciso é fazer o meu corpo aguentar todo o poder da One Foral E foi desse jeito que eu consegui a individualidade mais forte de toda a My Hero Academia Eu não sei dezem Criteria Obrigado.